E atenção hein, o segurança e motociclista de transporte por aplicativo identificado com Everton Rodrigues de Moraes ele foi morto a tiros em Mangabeira, aqui na capital paraibana Segundo a mãe da vítima, que conversou com a nossa equipe ela nega a participação do filho no tráfico de droga e ao mesmo tempo cobra uma rigorosa investigação, vamos ver Everton trabalhava de segurança na Câmara Municipal de João Pessoa e aconteceu essa tragédia e a polícia civil, nós estamos inclusive aqui na Delegacia de Homicídios da Capital porque o delegado já está investigando a moto, que ele era uma moto alugada ele trabalhava de segurança na Câmara e nos feriados e finais de semana ele alugava uma moto e trabalhava como motorista de Uber Ainda está sem acreditar Não caiu a fim Você é suspeita de alguma coisa? Diego, eu não estou suspeitando de nada, até agora não estou suspeitando de nada mas lá tem câmera, ele deve saber o que foi que houve Você vai cobrar a investigação? Com certeza, que meu filho não é nenhum bandido não como estão botando na televisão, que ele é traficante, que ele nunca foi traficante não agora é muito safado quem está botando isso Está saindo que ele era traficante? Está saindo que ele era traficante, que ele traficava a noite todinha que tinha ameaçado a esposa dele de morte não, tinha briga conjugal Briga de casal Briga de casal Agora que jamais ele ia fazer isso com o Fernanda, jamais ele ia fazer com o Fernanda não E o celular dele? Não está com a gente, ele nem celular e nem o resto do documento, a chave do apartamento Está onde o celular? Não sabe, não sabemos de nada A senhora vai lutar até o fim para saber? Eu vou lutar sim, para me saber o que foi que houve mas eu não posso julgar ninguém Mas vai lutar, cobra aí Eu vou cobrar sim, meu filho não era nenhum bandido, nenhum traficante não Meu filho era um pai de família, ele trabalhava dois expedientes para fazer os afazeres dele para não estar precisando de fazer isso não, porque estou dizendo que ele era traficante não Você esperava receber a notícia dessa? De jeito nenhum, Diego, não esperava isso de Everton não De jeito nenhum, de nenhum dos meus filhos, né? Isso que é o que a gente nunca espera de ninguém, né? Isso acontece com os outros, mas quando a gente menos espera, acontece com a gente, né? Nós estamos agora de posse de todas as informações que foram coletadas no local do crime no decorrer da investigação preliminar E agora a primeira providência é que essa vítima seja, está sendo agora identificada formalmente porque no local ela estava sem o documento Então agora ela é identificada, nós também teremos contato com os familiares e aí tem-se início então a investigação de seguimento Vai solicitar caso sejam necessárias imagens do local? Todas as providências Agora tem início a investigação de seguimento referente a esse homicídio Doutora, pelas características, pode-se avaliar que foi uma execução ou é muito cedo ainda? A senhora prefere não comentar, aguardar o aprofundamento das investigações? É, os detalhes, todas essas características com relação ao crime Agora, tendo início a investigação, qual a ativa dos familiares O levantamento do histórico dessa vítima, da vida dele Tanto com relação ao trabalho, quanto a vida familiar Esse veículo que estava na posse dele Tudo isso vai ser levantado E depois dessas informações vão ser estabelecidas então as linhas de investigação Olha pessoal, e atenção Nós vamos atualizar este caso agora Taísa Auleriana está ao vivo Com a família Taísa, boa noite O que é que tem de novidade? Lamentar a morte desse jovem É um momento difícil esse, viu? Para a família de Everton Moraes Que foi morto a tiros Na noite desse domingo Ele que completou em dezembro 28 anos E era tão querido pela família Que nesse momento está sendo velado Na casa de um parente Com muitos amigos e familiares reunidos Eu converso nesse momento difícil com a Regina Rodrigues de Souza Ela que é a mãe do Everton Regina, muito obrigada mais uma vez por atender nossa equipe É um momento difícil Mas a senhora quer de fato esclarecer quem era seu filho, né? Quem era Everton? A Everton era meio trabalhador Ele trabalhava na câmara de 6 da manhã até meio dia E quando saía, vinha em casa, almoçava, tomava banho e fazia UB Até 9, meia-noite Ele não era traficante Como o dono denigri na imagem dele Dizendo que ele era traficante O G1 mesmo que falou que era traficante Que eu tenho ali a foto que eu tirei O splinter E disse que ele fazia tráfico de droga a noite todinha Que meu filho não era traficante, não Ele agora tem que dizer se meu filho estava traficando mesmo ou não Tem que primeiro ver e olhar as provas Para a primeira pessoa falar Mas não jogar em redes sociais Porque todo mundo está falando do meu filho Dizendo que já foi tarde Há uma cebosa sem meu filho ser Porque todo mundo aqui conhece meu filho Meu filho não é de mau ídolo não E nem vive roubando, nem traficando não Ele trabalhava Então a família acredita que a droga que foi encontrada foi plantada? Foi plantada sim Se a delegada for a fundo Ela vai saber e descobrir quem foi que fez Olha do começo da rua, das câmaras Quando ele entrou Quem acompanhou ele na hora que ele entrou Quem saiu na mesma rua Porque a rua é sem saída Ele vai saber quem foi Ele vai chegar a fundo e vai saber quem foi que matou meu filho Porque ele não merecia isso não Eu pedi era homem trabalhador Não era vagabundo, nem traficante, nem automotrizando não Tem tanta gente aqui dando Prestando essa solidariedade para vocês Tem amigos, tem parentes Com certeza Isso aqui não é nem a metade Do que vai chegar ainda Se ele fosse um mau índolo E gente que fizesse o que não presta Estava ninguém aqui? Eu acredito que não estava não Foi uma opção de fato da família De trazer o corpo dele para ser velado aqui Junto de vocês? Foi porque ele foi criado aqui Desde pequenininho, desde novinho Que ele foi criado aqui Aí todo mundo aqui conhece ele Aí não era justo eu levar para a central de velório Que quase ninguém ia até lá E os amigos dele tinham que iria ver Aí eu trouxe para cá Para a casa da minha mãe Ele foi criado aqui A gente foi criado aqui Apesar da agonia Dessa angústia toda Acha que foi uma boa escolha Ter nesse momento A família reunida? Com certeza A gente somos família reunida A gente nunca foi uma família de atrito E a gente todos aqui no bairro se conhece Todo mundo conhece a gente Pode perguntar quem era ele Qualquer pessoa Todo mundo fala dele Quem era ele Ele já estava com um apartamento Morando em outro bairro Mas aí sempre tinha contato com a família Visitava a avó Que se emocionou bastante Passou um pouco mal Agora há pouco Todo dia ele vem aqui na casa de mãe Todo dia vem falar com a mãe Onde mesmo? Antes de tirar a vida dele Ele veio aqui falar com a mãe É por isso que tem tanta gente reunida Pois não A senhora chegou agora há pouco Quem é a senhora? Sou a tia dele Meu nome é Rejano Sou tia dele Era um menino muito bom Ele gostava muito de mim Dizia que eu era a mãe dele Ele dizia que eu era a melhor tia do mundo Para ele E foi uma perca muito Muito grande A perca do meu sobrinho Tinha ele como um filho Meu sobrinho mais velho Amava muito ele Ele me amava Quando ele me encontrava comigo Ele me abraçava Me cheirava Mexia comigo E esse é um momento de dor muito grande Para mim eu perdi um filho Meu sobrinho mais para mim era um filho Eu amava muito Muito obrigada pela sua participação Pela confiança na TV Arapuan E o Velório vai seguir então Até amanhã por volta das nove e meia da manhã Quando vai ser enterrado No cemitério do Cristo Redentor Volto com você Vamos aguardar né Vamos aguardar uma investigação mais aprofundada Com mais detalhes Tudo vai ser revelado né